Fala, meu amigo, tudo bem? Dando continuidade ao nosso guia completo de fotografia em celular, eu vou abordar um tema bastante interessante para você que quer melhorar as suas fotografias no celular. Você usaria a câmera nativa ou aplicativos de câmera? Segue aí! E a questão que pergunta-se bastante, Dino, mas eu estou usando aqui o meu celular, não sei se não dá uma qualidade interessante, eu poderia utilizar outros aplicativos para melhorar essas fotos? Pode sim, meu amigo. A questão é a seguinte, o que seria a câmera nativa? Nativa é a câmera do fabricante. Então, se você tem Samsung, se você tem Asus, se você tem Xiaomi, se você tem One Way, Motorola, ou seja, todos os fabricantes têm as suas câmeras nativas. O que é uma câmera nativa? Ela é composta do hardware, que você está vendo aí, ou seja, são os elementos que envolvem essas câmeras, ou a câmera frontal, a câmera traseira, agora os celulares mais recentes estão trazendo a segunda câmera, da terceira câmera, enfim, não vem ao caso aqui. Então, tem vários mecanismos nesse conjunto de lentes e do sensor, com 12 megapixels, com 16 megapixels, 24 e já tem hoje celulares com 48 megapixels e por aí vai. Quanto mais quantidades de pixels, melhor seria a qualidade ou tamanho da fotografia que você vai fazer. A claridade das lentes, hoje já tem lente com 1.6, ao normal aí, entre 1.8, f1.8, f1.7, ou seja, quanto mais claras as lentes, quanto mais importante, quanto melhor é o cristal que acompanha essas lentes, lógico que você vai conseguir fotos melhores, principalmente as fotos noturnas, que os celulares dão uma certa patinada aí. E cada dia mais, elas estão melhorando isso, né? Através de lentes mais claras. Então, quanto lento mais clara, mais condições você tem de fazer fotografias com pouca iluminação. E finalizando as câmeras nativas, você tem, então, aí o tal do software. Aí é que está a pegada das câmeras. Lentes claras, teleobjetivas ou zoom, né? Bem apropriado o ótico e mais o software das câmeras. Então, aí é que pega. Então, uma fabricante tem diferença do outro, ou seja, os algoritmos de um fabricante, de um software, como é que eles leem e interpretam as imagens que chegam no sensor, como é que esse sensor capta essa luz e como é que ela é transformada em binários, né? Ou transforma em condições de cor, saturação, o recorte da foto. E isso tudo é feito pelo software, pelos algoritmos de cada fabricante. Então, é assim que funciona. Então, o conjunto da câmera nativa é hardware e software. E daí você vai, de acordo com as tuas intenções, se está fotografando, e para você que está iniciando, que está aprendendo a fotografar melhor com o celular, talvez esse primeiro momento é o que te basta. Mas daí você diz assim, pô, não dá para melhorar bastante essas captações aí, utilizando outros aplicativos disponíveis. Principalmente, eu estou me referenciando aqui ao Google Play, né? Às androides. Então, na Google Play existem vários aplicativos que eu utilizo à medida do possível, à medida das minhas intenções fotográficas, eu vou utilizando esses aplicativos. Vou citar quatro aplicativos que você deve testar aí no teu celular. O primeiro aplicativo que estou mostrando para você aí, estou abrindo ele aqui, utilizando como referência aqui o meu bonecão, é o famoso Open Camera. Fantástico aplicativo para Android que você encontra na Google Play Store. Ele tem, você está vendo aí, ele tem exposição travada. Eu já te mostrei algumas coisas sobre ele, vou passar muito rapidamente aqui. Você consegue fazer compensação de exposições, você consegue fazer algumas setagens em relação ao foco. Muito, muito bom esse aplicativo chamado Open Camera. E a principal característica dele, que eu acho que eu já falei em outro vídeo, é a possibilidade de você fazer a fotografia fotografia ser feita no formato PNG, Portable Network Graphics. Ou seja, você já sabe, se já assistiu meus vídeos, se não assistiu, assista. O Portable Network Graphics é uma extensão, uma compactação de foto, que ela tem pouca compactação, meu amigo, bem pouca compactação. Então ela serve para você fazer fotos melhores. Então é um dos poucos aplicativos aí que conseguem fazer fotografias em PNG. O segundo aplicativo que eu quero apresentar para você é esse aí. É o famoso Cameringo. Cameringo, guarda esse nome. Ele é um aplicativo bastante útil também. Ele tem várias questões que você pode fazer fotos com filtros, muito mais filtros do que provavelmente você vai encontrar aí no teu aplicativo embarcado, ou no teu aplicativo nativo aí da tua própria câmera. Então você pode já fazer o efeito antes das fotografias. Eu recomendo fazer a foto normal e depois utilizar o efeito na edição. Mas ele é bastante, muito completo em função do que você pode fazer configurações na foto mesmo, né? A intensidade, esse trabalho é exposição, brilho, contraste, saturação, temperatura. E o principal aqui, uma das funções que eu mais gosto no Cameringo, deixa eu dar uma palhinha para você, vou falar sobre isso em algum momento, sobre fotografia selfie, é essa configuração aqui. Ela, na verdade, o Cameringo tem um intervalômetro, ou seja, o que seria um intervalômetro? Você define aqui um quantos segundos você quer que a foto seja tirada, vamos colocar, por exemplo, aqui em 5 segundos, e você vai dar o clique na foto, ou seja, ele tem um contador regressivo aqui de 5 segundos, aqui, tá? 5 segundos. Ele fotografa e salva, entendeu? Bem tranquilinho, salvando a foto. Daí ele começa de novo, meu amigo. Isso é muito útil para quem tira selfies, né? Então a pessoa que está tirando selfies não precisa ir lá cada vez, ir lá no celular e ficar batendo lá para dar o selfie timer. Diferença de selfie timer e intervalômetro você está vendo aqui. Isso aqui é um intervalômetro, né? Então é bastante útil o Cameringo. Muito boa câmera, muita definição HDR também, salva de uma maneira bastante apropriada. O outro aplicativo que eu gosto também bastante é esse que você está vendo. Até eu dei uma reposicionada aqui. Esse é o famoso, esse aqui é o famoso Snap Camera, Snap Camera. Você está vendo todas as referências que eu estou deixando aí para você. E ele tem um dial aqui, um dialzinho aqui que você pode fazer configurações, você pode fazer configurações separadas e poder utilizar na medida que você está fotografando. Muito bom esse Snap Camera. Ele trabalha com vídeo, ele trabalha com HDR, HDR, ou seja, HDR, IG Dynamic Range. IG Dynamic Range. Então é bastante interessante também. Ele tem um recorte de imagem muito bom e eu falei para você aqui nas configurações, ele tem o famoso HDR. Então o IG Dynamic Range, ele dá um retorno fantástico para as fotografias. Um outro aplicativo aqui, o quarto aplicativo muito interessante é o famoso Câmera FV. Tem o Cinema FV5 e esse aqui o Câmera FV5. Eu vou deixar todas essas referências aí na descrição do vídeo, no caso, se você queira baixar lá da Play Store. Ok, meu amigo? O que é muito interessante aqui na Câmera FV? O autofocus, você pode determinar alguns autofocus, inclusive travar o foco. Se o teu celular aí não trava o foco, você pode fazer essa função. Aqui faz também a questão da super e sub-exposição. É uma função que talvez aí tenha no teu celular. Então, e é no meu caso aqui, no meu celular, no meu celular, no meu A30, que tem o API 2, eu posso fazer definições de ISO manuais. Eu posso definir ISO 100, trabalhar todas as fotos com o ISO 100 e a câmera se adequar a isso, né? Ou eu também posso trabalhar com uma ISO mais alta, o ISO 1600, por exemplo, que dá mais ruído, mas também é bastante adequada para pouca luz. E finalizando, a melhor de tudo isso é o segundo, o segundo aplicativo que faz a formato de arquivo que você está vendo aí, formato de arquivo em PNG. Então, PNG é uma compactação de arquivo menor do que o JPEG, então, você pode fazer todas as tuas fotos em PNG, meu amigão. Vai ter uma qualidade muito boa aí nas tuas fotografias. Então, esse é o câmera FV5, fica as referências aí na descrição do vídeo. E por último, é o quinto, né? Mas esse aqui eu vou fazer um vídeo especial, é o famoso, o famoso G-Gun. Ele é um APK. O que que é o Google Câmera? Ele é um Google, é uma câmera que vem nos celulares da Google, que é o segundo ranking que eu consultei. Os celulares da Google, o Google Nexus, principalmente o Nexus 3, é o segundo melhor celular do mundo em relação à câmera. Então, o que que os caras fizeram? Os caras pegaram essa Google Câmera, como ela é feita para Android, é open source, é, né? Ela tem código aberto e eles portaram essa câmera para outros celulares. Inclusive, o meu Samsung aqui, que não é nada da Google, né? Ele só usa o Android, mas eu tenho aqui o Google Câmera que é fantástica, muito boa câmera, eu vou fazer um vídeo específico sobre o Google Câmera. Então, gostou dessas, dessas dicas de aplicativos? Elas são bastante interessantes, vale a pena? Eu uso, eu uso vários aplicativos que não só o aplicativo que vem junto com o meu Samsung, que eu utilizo agora, usei Motorola, agora estou usando o Samsung. Por quê? Porque eu consegui melhores fotos usando outros aplicativos e você vai conseguir também. Por isso que eu digo para você, não trago uma opção, trago várias opções dentro do que eu encontrei, já estudei, já trabalhei bastante com essas opções, principalmente a questão do Open Câmera, que o Open Câmera faz a fotografia final em PNG, ou seja, Portable Network Graphics, que é uma compressão pequena, então você tem um arquivo grande, mas você tem uma qualidade muito interessante de fotografia para você poder depois fazer a edição. Assista o próximo vídeo, eu vou falar sobre a G Câmera, Google Câmera, uma excelente de uma APK, e não é PP, APK, aplicativo, que você vai poder instalar, ou se quiser, você pode instalar no seu celular, escorrer para o abraço, tirar muito boas fotografias. Até o próximo vídeo, deixe um comentário, se inscreva no canal, deixe um like se você gostou desse vídeo, e eu sei que você gostou. Um abraço!